No programa Negócios e Carreira de hoje, com o Marcelo Pepe, nós vamos falar sobre um assunto que até eu fiquei curiosa também. Como gravar os vídeos na internet. Tudo bem, Marcelo? Tudo bom, Cris? Boa tarde, ouvintes da Rádio CBN. Agora, quais as dicas que você dá, hein? Quais são os benefícios de se gravar os vídeos na internet? Porque hoje em dia tá todo mundo utilizando esse recurso, né? Você já viu até mesmo transmissões ao vivo. Sim. Faz-se muito aqui na rádio mesmo. Se faz, a Claudinha faz. Hoje pela manhã mesmo a gente fez. Legal, porque essas transmissões, por que que isso tá acontecendo? As pessoas estão lendo cada vez menos. Elas não leem. O nosso público, a pessoa que está ali hávida pelos seus serviços, por contratar você, esta pessoa não tem o hábito de ler um artigo de oito parágrafos. Não vai ser possível. Você grava um vídeo, você consegue segurar a atenção de uma pessoa por oito, dez minutos, com uma facilidade que, por este mesmo tempo, a pessoa seria capaz de ler umas cinco páginas, talvez. De um bom artigo. Então, o vídeo, ele tem tido esse grande benefício, Cris. Através de vídeos, você consegue alcançar um público ainda maior. Agora, tem vídeos que são muito cansativos, tem outros que são mais dinâmicos. Como não perder aí a pitada na gravação desses vídeos, pra ficar um vídeo bacana? Pra ficar um vídeo bem interessante, pra que ele alcance o teu resultado e segure a atenção do teu público, algumas recomendações são em termos de duração. Se você tem um vídeo e você quer colocar, vamos dizer, no seu canal, ou publicar numa rede social e ter ali uma atenção das pessoas, o ideal é que não passe de oito, nove minutos. Vídeos de quinze, vinte minutos. Eu tenho alguns no meu canal, que duram trinta e poucos minutos, vinte e seis, e que até tem uma audiência muito boa, mas são uma espécie de mini curso. Agora, se você quer ter um vídeo pra dar um recado, se possível, em três, quatro, cinco minutos, você poder ir lá e dar o teu recado, é o que gera mais resultado pro teu público. Agora, o que você faz pro vídeo ficar bom? Algumas dicas que são muito importantes pra que o vídeo fique com qualidade. Primeiro, utilize um bom equipamento, pode ser. Que faz toda a diferença, né? Faz muita diferença. Agora, uma coisa que ninguém, ou pouca gente, melhor dizendo, ninguém é meio errado eu dizer, mas pouca gente toma a devida atenção, e tá aqui o Irã, que pode confirmar pra gente, é a qualidade do áudio. Quando você consegue gravar um vídeo pra internet e você tem uma boa qualidade de áudio, você tem um diferencial na retenção do público. Quando você tem um vídeo que é barulho de panela batendo, é carro passando, reverberação no ambiente, parece que a pessoa tá gravando dentro do banheiro, aquele eco horroroso. Quando o vídeo é sofrível pra se ouvir, ou a pessoa grava com a câmera lá de longe e não percebe que não está captando bem o áudio, aí o que que acontece? O vídeo fica um tanto amador, um tanto sofrível pra assistir. E depois dessa sofrência toda, a pessoa acaba não continuando assistindo aquele vídeo. E a gente percebe a diferença, e é verdade, quando a gente tem uma captação boa de áudio. Aí a pessoa às vezes pensa que é caríssimo isso, não é? Pois é. E aí? Você pode... Porque quando a pessoa quer gravar vídeo, ela pensa, ai meu Deus, tem que comprar uma câmera de última geração, investir em acústica, e não é bem assim. Não é isso tudo. Se você, por exemplo, tem um celular gravando o teu vídeo, você coloca lá um celular estável, parado, ou apoiado num tripé, ou parado, bem apoiado no lugar, nada de ficar com o celular balançando. Se ele está gravando você ali, e você tem condições de usar um outro aparelho, pode ser um outro celular ou um gravador de áudio, e você coloca esse gravador próximo de você, você grava o áudio aqui, e o vídeo lá. E o que você faz depois? Você junta as duas gravações, você no teu programa de edição, você sincroniza o áudio com o vídeo. Claro que essa é uma dica para quem tem condições de editar o vídeo. Mas para quem não tem, você pode até esticar um fio com um microfone, e trazer um microfone até perto de você. Que ele capta mais direcional, né? Exato. Se você adquirir um fio com uns 3 ou 4 metros, e ligar no seu celular, e gravar o áudio aqui pertinho de você, vai ser uma qualidade bem maior. O mais recomendado, em geral, é você gravar aqui, e gravar o vídeo ali de longe, 4 metros, 5 metros, a distância que for. E depois sincronizar o áudio. Áudio faz toda a diferença na qualidade de um vídeo. E tem gente que se preocupa menos com o áudio e mais com a imagem no vídeo. É, se preocupa demais. Às vezes faz uma maquiagem, vamos falar no caso feminino, até masculino, eu já fiz maquiagem para retocar essa minha olheira de panda, para poder ter um pouco de melhor resultado. Mas além dessa base, a mulher, às vezes, prepara o cabelo e faz maquiagem, faz unha, põe perfume, faz tudo o que precisa para gravar o vídeo. É, tem que se sentir mais confiante. E aí vai gravar o vídeo e, de repente, não se preocupa com o áudio. Aí, aquele barulho horroroso, aquela gravação ruim, então isso não é recomendável. Agora, é importante também, claro, que a pessoa se comunique bem diante do vídeo. Pois é, isso que eu ia te perguntar, como é possível desenvolver uma boa comunicação nessa hora? Então, além da parte técnica, além dessa parte de equipamento, a pessoa tem que olhar para a lente da câmera, olha como a gente está fazendo agora na nossa gravação. Nós temos que olhar para a lente da câmera, enquanto está se apresentando. Aí a pessoa, às vezes, está olhando para tudo que passa à volta e não está olhando bem para a câmera, ou está olhando para a telinha do lado da câmera. E esse desvio de olhar pode impactar negativamente o seu vídeo. Ao gravar um vídeo, e nós vemos muito isso agora nessa época política, certos vídeos de candidatos de uma forma sofrível também, a pessoa tem uma gesticulação repetitiva. Mecânica. É, uma gesticulação mecânica. Algo que você tem que expressar no teu vídeo é naturalidade. Você tem que ser natural diante do vídeo. Agora, se a tua naturalidade não é boa, o que eu acho difícil, se a tua naturalidade não é boa, melhore a naturalidade, porque o vídeo vai captar a realidade. E uma forma de melhorar, talvez, se assistindo também, né? Isso. E se assistindo com um senso crítico, no sentido estrito da palavra, de você criticar a tua apresentação e observar ali, deixa eu ver o que eu poderia melhorar nesse meu vídeo. Ah, um sorriso diante da câmera é positivo? Então, vou treinar o meu sorriso. Nós esquecemos de sorrir nas nossas gravações. Você sorrir no vídeo, a pessoa que está assistindo ao teu vídeo, ele se sente mais simpático. Parece que é um vídeo mais simpático. Mais próximo, né? Exato, mais próximo. E aí a pessoa continua assistindo. Porque um dos grandes desafios, Cris, nos dias de hoje em vídeos, é você manter, é você ter a retenção do seu público assistindo o vídeo. Quando o vídeo é assistido por 10%, 15% e abandonado, o teu vídeo nas redes sociais começa a decair no valor e aí ele passa a ter menos audiência. Você precisa reter o público naquele vídeo. Então, é possível ganhar dinheiro gravando vídeos na internet? É, é possível ganhar sim. Agora, não se iluda. Não é você tendo um canal com mil pessoas, 500 pessoas, que você vai conseguir ganhar dinheiro com isso. Ganhar dinheiro diretamente com a publicidade nos seus vídeos, como nós temos no canal do YouTube, em que você consegue explorar a publicidade, você precisa de milhões de visualizações para justificar alguns milhares de reais em anúncios. Não dá para se dizer assim, eu vou viver de vídeos na internet se você não tiver uma audiência considerável. Infelizmente, a audiência maior nos vídeos, em geral, é tida de vídeos de humor, canais de deboche ou de polêmicas ou de vídeos sensacionalistas ou nudez. Impressionante como isso ainda tem. É, agora, quando você tem um conteúdo legal, a audiência é menor, claro, porque o número de pessoas procurando e compartilhando, viralizando aquele conteúdo é menor. Então, você tem que explorar os benefícios de uma forma indireta, talvez vendendo um curso online, vendendo um e-book, vendendo um livro, vendendo suas palestras. Existem várias formas e recursos, né? É só usar um pouquinho da criatividade também, né, Marcelo? Não tem que pensar totalmente em ganhar dinheiro diretamente do canal. Você trouxe um livro para a gente, indicação, né? Isso, eu fiz uma indicação hoje bem diferente. Eu quero indicar até o Michael Oliveira, que é um produtor de vídeos no YouTube e em outros canais, onde ele ensina você a gravar vídeos. Se você procurar por Michael Oliveira, Michael Oliveira, no YouTube, você vai ter dicas e cursos para você gravar seus vídeos na internet. Vou assistir. E por falar na internet, como é que o pessoal pode te achar? Pode me achar procurando pelo meu nome, marcelopepe.com, no Google ou no YouTube, vai achar meus vídeos, meus cursos e também procurar meu site, marcelopepe.com. Marcelo, com dois L's, pepe.com. Bom, Marcelo, olha, muito obrigada pela sua participação aqui no Negócios e Carreira de hoje e até o nosso próximo programa, tá? É sempre um prazer, Cris. Tchau, tchau. Negócios e Carreira. As novidades e comentários sobre comunicação, empreendedorismo e marketing pessoal com o jornalista Marcelo Pepe. Toda terça-feira, 2h20 da tarde, na CBN.